Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Evite transtornos e fique de olho nas dicas antes de comprar imóveis na planta. Tatuagem pode evitar nomeação de candidato em concurso público? Estatuto da primeira infância, uma forma de assegurar direitos nos primeiros seis anos de vida da criança. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu, pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Já foi símbolo de rebeldia, virou moda e hoje muita gente tem tatuagem. Há quem ache bonito, há também quem ache que uma tatuagem pode atrapalhar a vida de uma pessoa. A repórter Kátia Gomes conversou com Felipe Valente, bombeiro militar que correu o risco de perder o emprego por causa de uma. Vamos ver. Fazer tatuagem é uma decisão séria, precisa ser bem pensada. Afinal, é uma marca que a pessoa vai ter no corpo por muito tempo, se não para o resto da vida. Borel é tatuador há 23 anos. Ele conta que sempre aconselha os clientes a escolherem bem o desenho. A primeira tatuagem, como está acontecendo muito hoje, as pessoas estão fazendo na mão, no antebraço, até no rosto. Eu não tatuo o rosto de ninguém, mas tem pessoas que hoje a primeira tatuagem já faz logo no rosto. Isso vai prejudicar a carreira profissional dessa pessoa, com certeza. Apesar de ser prática antiga, ainda hoje pessoas tatuadas podem encontrar dificuldades no mercado de trabalho, principalmente no caso de concurso público. Foi o que aconteceu a um candidato que passou para o concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Ele foi excluído do processo seletivo e entrou na justiça. Conseguiu uma liminar e concluiu as outras etapas do concurso. Superou, inclusive, a fase de estágio probatório. A justiça do Estado de Minas Gerais avaliou que não houve nenhuma ilegalidade no fato de o Corpo de Bombeiros considerar a tatuagem uma anomalia dermatológica e impedir que candidatos com desenhos visíveis entrem nos quadros militares. Imagine uma carreira policial em que o candidato, agente, delegado, qualquer cargo da carreira policial tenha, por exemplo, uma tatuagem de um palhaço ou um coringa, que é conhecido popularmente como símbolos de matadores de policial. Ou seja, pode gerar uma insegurança até para os próprios colegas. Então, por isso, seria algo que justificaria uma eliminação. Agora, uma tatuagem comum, um crucifixo, um símbolo japonês ou qualquer outra, seja visível ou não, não é o suficiente para eliminar. O caso chegou ao STJ. Para o candidato, a exclusão dele no concurso foi discriminatória e preconceituosa. Ele argumentou ainda que nenhuma das tatuagens possui mensagens imorais ou contrárias às instituições públicas. Para o relator da sexta turma, ministro Antônio Saldanha Palheiro, não existe fundamentação jurídica válida para considerar que um candidato com tatuagens tenha menos aptidão física em relação a outros candidatos sem tatuagem. Com isso, a exclusão foi anulada. O edital, que é quem traz as regras principais do concurso público, não pode trazer de início que o simples fato de ter uma tatuagem é o suficiente para eliminar o candidato. Não que não possa eliminar. É possível a eliminação. Mas a regra é a não eliminação. Felipe passou por essa mesma situação. Ele foi aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em 2013. Além de superar os desafios da prova e da fase eliminatória, o candidato precisou garantir a vaga na justiça. Tudo isso por causa da tatuagem no braço com o nome dos pais. Muita gente tinha tatuagem e simplesmente passou pelo exame normalmente, não deu nada. E aí comigo que tinha uma tatuagem relativamente olhando pelas outras pessoas, muito mais comum, bem tranquila a tatuagem e acabou pegando no exame. O bombeiro confessa que ficou com medo de perder a vaga que lutou tanto para conseguir. É um sonho que todo mundo tem, ainda mais aqui em Brasília. Passar no concurso é um sonho de todo mundo, é uma estabilidade que você vai ter o resto da sua vida. E aí você pega essa estabilidade e do nada você sai. Tudo deu certo, graças a Deus. Em 2003, o Congresso Nacional decretou normas gerais sobre concursos públicos. Uma delas diz que o concurso público deverá obrigatório e especialmente obedecer aos princípios da publicidade, da competitividade e da seletividade. Diz ainda que os atos relativos ao concurso são passíveis de exame e decisão judicial. Caso seja eliminado por discriminação sexual, estado civil, idade, condição familiar e características físicas. Solon foi aprovado no primeiro concurso público há 12 anos. Quando começou a trabalhar, já tinha 5 tatuagens. Depois, prestou outro concurso e foi aprovado como técnico no Supremo Tribunal Federal. Trabalhou por 11 anos no STF e durante esse tempo colecionou mais de 30 tatuagens. Não posso dizer que tive problemas por conta de tatuagens. As pessoas olham diferentes, mas problemas não. Hoje, Solon trabalha como analista no Superior Tribunal de Justiça. O STJ, eu posso dizer que realmente é a casa do cidadão, a casa da cidadania. Foi muito bem recebido, o ambiente aqui é ótimo. Tenho pouco tempo, mas só tenho elogios. Pretende continuar ou vai parar por aí? Não, não tem como parar. Vira um vício. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. No Brasil, muitas empresas são registradas ilegalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer. Todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Os primeiros seis anos de vida de uma criança é uma fase determinante para a formação de um adulto. Por isso, é preciso ter atenção aos estímulos e oportunidades nessa primeira infância, como o convívio social e o respeito ao outro. Eles correm, brincam, correm de novo, estudam. É, não é nada fácil cuidar desses pequenos. Mas as preocupações não são só com onde eles estão, o que comeram, se fizeram o dever de casa. É preciso cuidar também da formação da personalidade, da proteção, do lado emocional e social e das responsabilidades que eles vão ter que enfrentar na vida. E é na primeira infância que esses cuidados devem ser redobrados. A primeira infância são os seis primeiros anos de vida de uma pessoa. É uma fase determinante para um desenvolvimento pleno. E por isso, a criança precisa de estímulos e oportunidades em casa e na escola. É a fase em que ela tem o primeiro contato com o mundo. A escola é uma aliada da família na formação desses pequenos cidadãos. É o lugar onde eles não só aprendem matemática, português, ciências. É onde eles convivem diariamente com os outros e colocam em prática o que aprenderam sobre respeito, convívio com os outros e cidadania. Nesta escola em Brasília foi construída uma mini cidade. Aqui as crianças vivem o mundo dos adultos. Eles estudam, trabalham, vão ao mercado e cuidam da casa. É brincando o que eles aprendem. Às vezes a criança percebe o adulto vivenciando e em que momento ela pode atuar. Então a gente faz dois trabalhos ao mesmo tempo. O meu direito termina, onde vai começar o do outro. Eu não posso deixar desorganizado para o outro entrar. A mesma coisa numa casa. Então lá dentro tem a caminha, o fogão, tem as panelinhas. Então a criança vivencia essa vida prática com muita tranquilidade e faz essa transposição. Quem eu sou hoje, quem eu imagino que eu quero ser daqui a pouco, porque ela consegue se projetar. E depois de brincar, é hora de guardar tudo no lugar certo. Cuidar das coisas que todo mundo usa e sempre que puder ajudar o próximo. Essas são as primeiras responsabilidades que os pequenos têm colocado em prática. E eles estão atentos. Eu ajudo limpando a sala e guardando os brinquedos no lugar que é para guardar. A gente precisa olhar os vários aspectos que um cidadão precisa ter. O que eu quero lá na frente? Eu não vou me tornar chegando lá. Eu só vou ser se eu for sendo trabalhada até chegar. A proximidade com a família e os aprendizados e experiências vividas nesse período da primeira infância tem grande influência na formação do futuro adulto. Segundo este pediatra, uma criança exposta à violência tem tendência a se tornar um adulto agressivo. Já aqueles que são muito criticados podem desenvolver um comportamento antissocial. Eu costumo dizer que a semente da violência é implantada na criança até os seis anos. 0 a 6 do ponto de vista físico, mental e social. A criança que não é querida, não é amada, ela tem incapacidade de amar. Depois tem uma coisinha que chama-se apego, que é uma ligação profunda que se dá entre a criança e a mãe, que pode ser adotiva, mas é porque tem a figura da mãe. Esse apego é importantíssimo na formação de relacionamento. Se você quiser fazer uma pessoa feliz, você tem que trabalhar o 0 a 6, porque o infeliz começa aí. Para proteger esta primeira parte do crescimento das crianças, foi sancionado em março deste ano o Estatuto da Primeira Infância. Dentre os direitos estão o atendimento aos interesses da criança garantindo os direitos de cidadania, o respeito à individualidade e ao ritmo de aprendizado de cada um, a redução de desigualdade e também a divisão igual de responsabilidade dos cuidados com a criança entre mãe, pai ou responsáveis. O Estatuto da Primeira Infância prevê alterações também nos direitos trabalhistas para os pais acompanharem o crescimento dos filhos. O pai pode faltar o serviço até dois dias para acompanhar a mulher durante a gravidez e um dia por ano para acompanhar consultas do filho. Para as empresas que participam do programa Empresa Cidadã, a licença maternidade pode ser prorrogada de 4 para 6 meses e a licença paternidade de 5 para 20 dias. Luciana e William estão esperando o segundo filho. Os dois conseguiram prorrogação da licença para cuidar do pequeno Caio. Eles estão ansiosos e aliviados por terem mais tempo para cuidar de perto do filho. Para mim vai ser muito importante, nos primeiros dias de dar atenção para os dois, para ela também, que ela também vai requerer muita atenção nesse período. Tem que usar bastante esse período aí para poder deixar ela um pouco mais tranquila também. As duas, né? E o Caio também. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. No Brasil, muitas empresas são registradas legalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer. Todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muita gente compra o imóvel dos sonhos na planta e sonha com o dia da entrega. Mas em construção pode ter imprevistos e nem sempre os prazos são cumpridos. Eu conversei com algumas pessoas que passaram por isso e tiveram alguns transtornos. Em busca de um apartamento novinho para morar, dona Odete ficou super interessada em um que estava à venda neste prédio em Águas Claras, bairro a 25 quilômetros de Brasília. A facilidade do negócio oferecida pelo corretor foi ainda mais atrativa. Acho que foi a venda mais rápida que ele fez na vida dele, foi essa minha. Aí ele me trouxe aqui, parou ali, desci, subi aqui, olhei, gostei e falei, é aqui mesmo, que eu vou morar. A aposentada investiu 100 mil reais na compra do imóvel e até hoje só tem um documento de compra e venda. O meu filho pegou o CNPJ dessa empresa, ele ainda comentou, olha mãe, tem vários processos dessa empresa, tu fica esperta. Mas só que no momento a agonia e o desespero era muito grande, eu queria um lugar para ficar. Aí caí na Arapuca. Dona Odete não consegue ter o abitse do apartamento porque uma das torres do condomínio continua assim, inacabada. As 240 unidades dos dois blocos do empreendimento começaram a ser construídas em 2005 com a promessa de entrega em 2008. Só que a construtora entregou apenas os apartamentos do bloco A, abandonando as unidades do bloco B e também a área comum, área de lazer. A jornalista Débora comprou uma unidade como esta pensando em investir no futuro, alugar. Só que nada do que você acordou com a construtora foi realizado como a gente pode perceber, né? É, a gente olhando a imagem do folheto assim, prometendo piscina, salão de festas, uma variedade de conforto e de benesses no imóvel. E mesmo pela localização, né? Pela estrutura do imóvel, quer dizer, há alguns anos atrás, a gente olhando para isso e tendo a ilusão de fazer, estar fazendo um investimento, sofremos um calote da construtora. A compra do imóvel foi feita em 2012. Na época, o apartamento com cerca de 35 metros quadrados, visto por ela como um investimento para melhorar a renda mensal, ainda não passa de paredes sem reboco, sem janelas e com encanamentos expostos. Quando foi que você percebeu que tinha algo de errado? Eu percebi, em 2012, ainda eles mantinham aqui dois, três profissionais, um pedreiro, um eletricista. Então a gente ficava assim, não, será que diminuiu a mão de obra, mas ao mesmo tempo pode demorar mais um pouquinho, mas vai finalizar. Então a gente sempre tinha aquela expectativa de, não, está andando devagar, mas vai. Mas não era verdade. Então, quando passou 2012, entrou 2013, eu falei, não, isso aqui não é uma obra que está andando devagar, isso aqui é um abandono. Os moradores da Torre B e os proprietários da Torre A se uniram e criaram uma associação que leva o nome do condomínio. Em busca de solucionar a situação, eles descobriram que mesmo depois de falida, a construtora continuou vendendo o mesmo apartamento para mais de uma pessoa. O crime contra todas essas pessoas não se reduz ao abandono da obra. Há uma fraude maior envolvida nisso, né? Há pessoas, assim, que estão encurraladas. O que fazer se na minha unidade tem mais três donos? Além disso, o empreendimento não tem um registro de incorporação. De acordo com a Associação dos Moradores, o dono da empresa obteve uma autorização para construir, mas negligenciou a emissão do Registro de Memorial de Incorporação, o RI, o que impede dona Odete e os demais moradores que já vivem em uma das torres do condomínio de terem a licença para registrar os apartamentos. Ser um RI, fica muito difícil hoje você conseguir até futuramente tentar vender essas unidades, que é o que acontece muito aqui, muitas pessoas estão tentando vender as unidades e não conseguem, porque sem habits é muito... Primeiro porque tem uma desvalorização imobiliária imensa. O seu imóvel cai 30% em médio, sem a regularização. E também com o RI vai ser checado se a construtora tem tributos relacionados ao terreno de IPTU, se ele tem... Ele vai ter que apresentar todas as certidões negativas exigidas lá pelo cartório. Então, assim, sem o RI, impossível. Corra de qualquer construtora. Débora e Odete têm os contratos de compra com os prazos e o anúncio do que foi vendido. Dentre outras decisões judiciais favoráveis à Associação de Moradores, está a indisponibilidade do terreno do condomínio para penhora. Nós corríamos esse risco de, na medida em que se perdesse o terreno no leilão, adeus obra, adeus empreendimento, né? E aí o prejuízo teria sido infinitamente maior. Atualmente, há um inquérito instaurado na delegacia da região com acusações de enriquecimento ilícito e estelionato contra o representante. Já existem quatro processos cíveis e um criminal contra o dono do empreendimento e a empresa, somente por conta da Torre B, que não foi entregue. Tem horas assim que eu amanheço debaixo do teto, outro dia no meio da rua. Um dia morando, outro dia ali procurando um lugar para eu ficar. Onde que eu vou acampar hoje? Botar minha barraca onde? Que país é esse? Onde que a gente está? Para evitar transtornos como este, o consumidor precisa ficar atento e se precaver na hora de fechar o negócio. Ele precisa verificar se a construtora tem um histórico de não entregar nos prazos estabelecidos. Não confie. Outra dica é saber se toda a documentação da obra está aprovada. A empresa tem obrigação de mostrar os documentos. Não deixe de conferir se a construtora possui um memorial de incorporação. O documento deve estar registrado em cartório. Ah, e é importante, antes de escolher o corretor de imóveis, investigar se ele é registrado no Conselho Regional de Corretores. Pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo atraso na entrega do imóvel, existe a possibilidade de recebimento da multa estabelecida no contrato e de indenização por perdas e danos, inclusive lucros cessantes, que são as perdas ocasionadas ao consumidor que deixou de usufruir o imóvel durante o período em que a construtora demorou a entregá-lo. O que se aceita hoje como razoável seria um prazo de até 180 dias, um prazo onde a obra, teoricamente, poderia atrasar, sem que o construtor e o empreendedor tivessem que pagar algo para o comprador. Posteriormente, passado esse prazo de 180 dias, aí sim, naquele marco, o construtor começa a arcar com todos os custos e gastos materiais e, eventualmente, até morais também que o próprio comprador ou consumidor tenha. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer pra fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.